Olá, o Conhecer está de volta, hoje conversando com o professor Luiz Arnaldo Biagio sobre inovação e empreendedorismo. Professor, agora qual é o passo a passo a pessoa que tem uma ideia inovadora, ou pesquisador, ou microempresário que tem uma ideia muito boa, qual é o passo a passo para ele levar esse negócio em diante? O que ele deve fazer inicialmente? A primeira sugestão, eu acho que é ele procurar os órgãos de fomento ao empreendedorismo. As incubadoras de empresas, que dentro das universidades esse nome já vem tomando forma. Ontem foi interessante que nós estávamos trabalhando ali com em torno de 40, 45 estudantes participando da oficina, tinham até alguns professores, e eu sempre faço uma pergunta, até certo ponto capciosa, O que é uma incubadora de empresas? Vocês sabem o que é uma incubadora de empresas? E a grande maioria sabia. Eu acho que tinham duas pessoas que... Ah, eu já ouvi falar e tal. Há algum tempo atrás você fazia essa mesma pergunta, a pessoa falou assim, Ah, incubadora? Incubadora é onde nascem bebês nos hospitais, é onde cria galinha. Então tem alguma coisa, e aí a gente entrava explicando como é que funcionava o processo. Mas hoje essa cultura já está mais sedimentada, o pessoal já conhece, já sabe que existe. Tem muito mais acesso à informação, a informação já está muito disseminada nesse sentido. Então eu sempre pensei, olha, como é que a gente dá o primeiro passo? Eu acho que é procurar apoio. O apoio vem do próprio SEBRAE, das universidades, através das incubadoras de empresas, dos núcleos de inovação dentro das universidades. Inclusive é o FAL tem um núcleo desse, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O núcleo de inovação tecnológica. Bastante ativo, por sinal. Então a ideia é procurar suporte. Qual que é a situação, tomando por base uma, eu fui durante 15 anos gerente da incubadora da cidade de Itú, no estado de São Paulo. E aqueles números que o SEBRAE diz que 80% dos empreendimentos morrem no primeiro ou no segundo ano de existência, tem um fundo de verdade muito grande. Algumas pesquisas foram feitas nesse sentido e confirmaram esses números. Dentro das incubadoras de empresas, esses números caem para 15%. Então o sucesso das incubadoras de empresas na orientação do empreendedor é muito grande. O que a gente, por que a gente chama atenção para que vá procurar ajuda? Porque o sucesso do empreendimento depende exclusivamente de um bom planejamento. Não que isso diminua o risco. O risco vai sempre estar associado, está inerente ao negócio. Mas ele vai minimizar o risco. Então você dentro de uma incubadora de empresas, ou apoiado por um núcleo de inovação, ou apoiado pelo próprio SEBRAE, você vai estar desenvolvendo um plano de negócio. Você vai estar fazendo uma avaliação das ameaças ao teu negócio, das possibilidades de sucesso. E a sua chance de sucesso passa a ser muito maior. E ainda existe uma visão muito redentora de que só as grandes empresas geram empregos e geram divisas. É uma visão equivocada. Porque os pequenos negócios geram muitos empregos e geram muita divisa. Eu diria para você hoje que 90% da economia é movida por pequenas empresas. A Lagoas vive esse surto de redenção por grandes empresas há muito tempo. Eu não sou contra a grande empresa. Muito pelo contrário. Eu acho que a grande empresa é um dos pilares de sustentação da economia. Mas o outro pilar é a micro e pequena empresa. A vantagem da micro e pequena empresa, perante a grande empresa, é que ela gera emprego localmente. Ela gera renda localmente. E se houver algum problema com ela, vamos imaginar assim, eu monto uma empresa numa determinada cidade, eu vou montar uma empresa que vai gerar 500 empregos direto. Essa empresa, se houver um problema com ela, e ela pensar numa possibilidade extrema, a empresa quebrou. São 500 famílias que vão ficar desempregadas. Se ao invés de eu estar trabalhando com 500 empresas, uma empresa gerando 500 empregos, eu estiver trabalhando com 50 empresas gerando 10 empregos cada uma, se duas ou três empresas dessas quebrarem, são 30 famílias que vão ficar desempregadas e não 500 como no outro caso. A grande empresa também, ela centraliza muitas atividades dela. A grande empresa tem um poder muito grande de barganhar com o governo de todos os municípios, isenção de impostos. Isenções que são por muitos anos, inclusive. Por muitos anos. 5, 10, 15, 20 anos. Às vezes o município, na ânsia de atrair uma grande empresa e conseguir gerar um volume grande de empregos na região, ele abre mão dos impostos por 10 anos. Em 10 anos, a empresa já está com o parque industrial dela todo depreciado. Quando está quase chegando o momento de ela começar a recolher imposto para o município, um outro município oferece isenção novamente, ela muda daqui a pouco. O empresário muda a planta, constrói uma nova planta mais moderna. Constrói uma nova planta, muda de município. E deixa para trás um saldo não positivo, o desemprego para trás. Então, essa postura, eu acho que precisa ser repensado. Claro que nós não podemos abandonar a grande empresa. Fala assim, não, olha, você está abandonado a sua própria sorte. Mas dá uma atenção maior à micro e pequena empresa, porque ela vai ser a mola propulsora do desenvolvimento local. Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer a sua vinda aqui ao Conhecer, a sua vinda a Alagoas para essa oficina lá em Arapiraca. Obrigado. É um prazer muito grande estar aqui em Alagoas sempre. Ok, pessoal. Obrigado. E o Conhecer de hoje fica por aqui para você que assistiu. Obrigado. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho